Começando a campanha liquida total aqui na Estrela Sofá Outlet, olha, você vai comprar sofá pronto, entrega, detalhe, em duas horas eles entregam pra você na sua casa, isso pra São Paulo e Grande São Paulo, não pode perder de jeito nenhum. É isso aí, o estoque tá lotado, a entrega mais rápida aqui de Santo André, então não perca tempo e vem pra cá aproveitar. Como esse sofá aqui, o Retrate Reclinável? Sim, sofazão Dallas Baby, a abertura dele é uma abertura Prime de 1,80m, a largura dele é 2,5m, tá? Ele está saindo em 12x de 299,90. Outra opção, o Retrate Reclinável é esse aqui, pronto, entrega também. Sim, sofazão Água, a largura dele é 2m, tá? Retrate Reclinável está saindo em 12x de 249 reais. Tem mais. Sofazão Itália Fave, largura de 2m, saindo em 12x de 119,90. E pra fechar? Olha aí, sofazão Viena, e esse é exclusivo aqui da Estrela, saindo em 12x de 219 reais. Em duas horas pra vocês, entrega em São Paulo e Grande São Paulo, endereço, vai lá. O endereço é na rua Nuporanga, número 9, ou já chama agora mesmo no WhatsApp, é o 953402862. Esse é o Liquida Total, não perca de jeito nenhum. Já comprou, levou. É isso aí, vem pra cá que aqui é a entrega mais rápida.